Salve galerinha, aqui fala o Elton. E eu sou o Joel. E vamos reagir ao novo som que saiu lá do canal do Marquim. O som que saiu ontem, aí o nome é Yuta Ok... No beat. Yuta Okotsu, negócio assim, Jujutsu Kaisen, Rainha das Maldições. Marquim, fit Annie, que inclusive a gente viu um som da Annie esses dias, fit Annie Happy. Ah, eu já achei que era o Annie Happy, tá ligado? Mas é ela mesmo. É a Annie, que inclusive ela comentou naquele vídeo e tal. Ela comentou, muito obrigado por você aparecer aqui. O som foi do... Caraca, agora eu viajei. Esqueci também. Eu lembro também qual era o som, mas muito bom, eu lembro que era... Procure no canal, cara. Foi um dois em um, tá ligado? Foi um dois em um que a gente reagiu? Foi. Foi do Annie Happy, mas... Foi, que era do mesmo personagem, eu lembro, que era do mesmo personagem. Só que eu não lembro qual era o personagem. Também não. Caraca, que viagem, mano. Mas cara, link do vídeo original na descrição, vá lá no canal deles, se inscreva, mano, no canal dos dois. Escreve no nosso também pra dar uma força. A gente tá na meta de bater 50k, estamos perto. Escreve aí na moralzinha, segue a gente na roxinha pra gente dar em lives, onde a gente tá vendo animes, séries e filmes lá. E bora pro vídeo nessa enrolação. Olha aí. Rainha das maldições. O Jutsu Kaisen, a gente viu o anime em live. Try, salve, mano. Lembreira do Kokushibiorit, o som dela. Adição Poderia existir Esse seu presente Um ano de noivado E agora o nosso Amor está selado Estava prometido quando a gente crescer Vamos nos casar Mas na minha frente eu vi você morrer Como juntos iremos ficar Desculpa Emoções geram monstros tão ruins Desculpa Não cheguei perto de mim Desde aquele dia comigo andar Não toque manhota Como vai se machucar Eu já tentei Não ferir ninguém Mas ele me disse que eu poderia salvar E pra isso basta aprender a consolar Quando você me questionou E é por isso que eu vou Só causando Mas essa história não distorça Não foi você quem me amaldiçoou Me empreste sua força Caraca E que eu te amo, mas eu sou eu O amor é a vida, eu vi a morte E a voz do galvão te levou de mim E que eu tá, fique comigo até o fim Quando a sua mão nunca acabaram E a sua rainha Foi a primeira vez que chamei cá Vontade Própria Então rica chance Você não me amaldiçoou Prometo que vou viver para livrar você de mim Na escola jiu-jitsu eu vou Tardarei meu melhor Até o fim Não posso liberar lá Então vou em boa Beleja amaldiçoou Não sei quem é você Não sei o que você quer Mas se fosse insulto amigo meu Eu acho que você não tem noção Eu tenho certeza que não Você devia proteger E tá reagindo assim Eu vou em boa Vai tirar A rica chance Que nessa mulher Ela me salvou Tá tchau como uma pomboletona Mas tem alguém rica chance Que minha fúria incêndia Eu não tenho esse homem E tão rica tão bem ok Eu acho que você não tem noção Que a minha rainha Pode fazer A minha rainha A minha rainha Todos Ouçam Morra Não Meu amor Eu sei que eu te amo Eu sou eu Olha velho Muito bom Vai segundo a voz Pai Caraca, que doeta hein, caraca, perfeito cara, isso é do filme, por acaso alguém me explica porque eu não vi, porque tava animado ali, tá ligadinho, só preto e branco e tal, será que é do filme, cara, não sei, não faço ideia, eles podem ter explorado isso no filme Da hora, pô, spoiler bacana se for realmente do filme Muito obrigado, meu amigo Muito bom, cara, inclusive a galera tá pelejando pra gente assistir esse filme lá na roxinha um dia vai sair, pô, mas cara, absurdo mano, muito boa, a Annie arregaça, canta muito, cara Ela é desgraçadinha, tá ligado, porque quando ela tava naquela parte ali, ele e ela, tipo as vozes, ela fica muito alta, cara, de fundo fica perfeito, tá ligado, as vozes dos dois Ela tem um time muito bonito e agudo, né, ela consegue fazer, tipo, ela tá fazendo uma nota bem alta e, tipo, é uma extensão bacana, consegue manter por bastante tempo aquela nota, cara, muito da hora, interessante E o Marquinhos também tá brabo, tá cantando muito, na moralzinha mesmo Algumas vezes eu vi ela ali também, ela usou a dobra de voz em alguns momentos da música também na voz dela, que é uma parada interessante que os moleques usam bastante, né, mas quando eles querem colocar um peso a mais nas músicas, eles usam bastante, o Enigma é um cara que usa muito, e cara, o Marquinhos, ele é absurdo, porque eu não sei qual o gênero preferido dele, não sei se é o rock, até porque eu acho que a grande maioria das músicas dele ele tem uma pegada mais de rock, só que quando ele vem pro trap também, ele vem muito bem, tá ligado, tem aquela música que é marcante dele, que é a do Máscara, que é outra pegada totalmente diferente, e tu vê a versatilidade dele, tá ligado, é absurda, um moleque absurdo que chegou há pouco tempo na cena, né, e já tá gigante, merecedor, inclusive, né Mano, e a história do personagem é louca, né, mano, essa mina é possessiva, cara, mesmo depois de morta, não toca nele, não, né, o que é essa mulher, hein, oxi, mas muito legal, tipo, ele tratar, tipo, a minha rainha, tá ligado, que ela parte dele, cara, muito louco, né, é uma história muito louca, tipo assim, que eu não conheço, eu já ouvi alguma coisa, alguma música, alguma parada sobre os dois, verdade, só que, tipo, não lembrava, pô, mas parabéns à galera da edição, como sempre, mano, parabéns, ao Try também, daí dá, tem que parabéns a esse moleque da edição, tipo, eu falo no geral de todos os artistas, tá ligado, não só a galera da UMP, mas da cena toda, porque, tipo, eu fui reassistir o som do Enigma, o último que saiu, e tem uma parte que ele tá ali cantando, e ele, tipo, dá aquela pausa, e ele fala, como se fosse o personagem, e o personagem fala, cara, eu não percebi na primeira vez que eu assisti, eu disse, caraca, que brabo, mano, moleques são muito foda, muito bom mesmo. E é isso aí, cara, o vídeo de hoje que não é o final, obrigado a vocês chegaram até aqui e vamos te esperar aqui em um próximo, hein, tchau, tchau, tchau.